O grupamento tático operacional foi acionado para uma ocorrência no furo de breves com o intuito de cumprir um mandado de prisão contra um dos acusados de furtarem uma lancha na região. Diante das informações, a equipe seguiu às 4 horas da manhã em busca do acusado. Chegando ao local onde estaria o suspeito, foi feito cerco policial na residência, porém, Vugo Passarinho já havia percebido a presença policial e se evadido do local. Ao ser realizado varreduras, foram encontrados duas armas de fogo, um balador calibre .36 e uma garruncha calibre .32. Segundo a polícia, o acusado já é velho conhecido das forças policiais. O material encontrado na residência do suspeito foram encaminhados à delegacia para os procedimentos cabíveis. A PM continuará as buscas com o intuito de capturar o criminoso.